Vai! Vai! Oscar! Cadu! Ubu! Caralho! Te machucou? Aaaaah! Boiola! Vai de novo! Não dá pra subir! Não dá! Não sobe pela lona! Não sobe! Não sobe pela lona! Não dá! Sobe pelo lado e li pros pés lá! É, a gente tá vendo uma bronca neles agora! Uma bronca! Grupo Escateiro Fênix! Fazendo alegria das crianças! Vamo! Vamo! Ah, oi, Fábio, machucou! Tude botar um... Tude botar um colchão embaixo! Vai, bora! Eu vou com a lona! Fazer um que sopa o chão embaixo! Hahahaha! Tude botar um colchão aqui! Tá bom! Eu me quebrei agora! Tude botar aqui! Tude botar um colchão! Vai de pé! Vai te matar! Vai, 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 vai! Mas é um burro. Aonde tem pedra? Ah, tem tudo. Aqui tem um pedrão. 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 Ah, sai da pedra, sai da pedra. Ah, bateu o cu na pedra. Eu vou filmar lá de cima agora. Tira a pedra, tira a pedra. Pera aí, pera aí, Cadu. Pera aí, Cadu. Pera aí que eu vou pegar de cima agora. Não, hoje não pode. Hoje tá muito perigoso. Aí tu viu, já se quebraram, todos se machucaram. Tem muita pedra e pedaço de... Ainda tem um gole, hein? Sim. Ele dá um refri pra mim. Que eles já fizeram, né? Que ele pegou sequer. Sai, sai, sai. Eu tô morto mesmo. Eu vou me quebrar de novo? Que que é aí, boliche? Ô, meu. Bota um negocinho ali em cima, bota... Vou dar um ganso pra ele, ele vai se afogar o ganso igual do pânico. É. Nós temos que fazer um outro dia desses, um com um. Oi, Eduardo, onde é que tu... O que é que tu não quer, Cauê? Eu não quero molhar roupa nesse carro. O que é que tu não quer molhar roupa? Porque é ruim. Ruim? Porque eu não gosto de molhar roupa. Vem aqui pra cima. Meu, não deve ter feito isso. Vem aqui pra cima. Vem aqui pra cima. Vamos esperar ficar um pouco mais quente. E daí nós vamos fazer lá primeiro esse bunda, lá de novo. Eu não quero fazer isso! Hoje eu não quero. Hoje eu não quero. Hoje não dá a perninha do pé machucadinha. Gente de puta merda. Ô, mostra, mostra as coisas dos caras aqui, ó. Ai, velho. Os três tão machucados aqui. Coitadinha, né? Ô, eu vou colocar detergente aí, ó. Coitado. Ó, vamos, ó. É, né? Como é que vai ser aí? Vamos fazer ordem? Vamos pular pelo mundo junto? Ó, é o ponto do Pânico. Só bota teu ganchinho, o negocinho, ele passa. Vai, bateu. Vai, bateu. Botou, botou. Vai, coloquei detergente aí, ó. Vai, Cac, vai. Pediu! Que legal! Meu Deus, ele vai fora da lona. Eeeee, 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 eee. Ó, Cadu. Ó, não, 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 não. Bora botar uma piscininha lá embaixo. Vamos, ó, outra ganchinho.